Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam... Deixa eu organizar isso aqui, né? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Dia de Atlético, dia de furacão, jogando na baixada, sempre é um atrativo para a torcida. Então, quem puder ir ao jogo, vá ao jogo, vá à partida, jogo dificílimo contra o Flamengo, esse início de campeonato brasileiro, não vencendo nada fácil para o Atlético. Pegar Atlético Mineiro e Flamengo em sequência é realmente algo que acho que nenhum time gostaria de ter que enfrentar, mas o CBF botou essa aventura aí para o Atlético, então vamos caralho de cabeça erguida. Já fizemos um jogo competitivo contra o Atlético Mineiro, espera um jogo com sinais de melhora, né? O início do trabalho do Carilho, então cada jogo acaba sendo um degrauzinho para ver o Atlético no melhor nível possível até o momento mais crucial da temporada, que é aquele momento que passa ali a fase de grupos da Libertadores, começa a ficar mais difícil a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro fica realmente muito disputado. Jogo contra o Flamengo, a gente vai pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, todo aquele ritual, comentem as declarações de vocês, como vocês entrariam em campo, e lembrar das nossas patrocinadoras, a United Gym, a melhor academia de Curitiba, fica na Água Verde, então, cara, quer lutar, quer entrar numa comunidade maneiríssima, quer fazer parte de uma academia de verdade, é a United Gym, joga aí no Google, o link está aqui embaixo na descrição também, vale muito a pena, vale muito a pena, Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná ou de todo o Brasil, então está atendendo o Paraná inteiro, mas se você for de fora do Paraná, quem sabe eles não fazem aí um serviço especial para vocês, e a KTO, que oferece 20% de bônus no primeiro depósito, então vou deixar até aí, para vocês não darem mole a tarja da KTO, tá? Para quem não quiser dar mole, fazer aquela pochinha no Atlético, escanteio, amarelo, Pedro Henrique tomar o amarelo é uma boa, hein? Pedro Henrique tomar o amarelo é uma boa, mas vamos lá, vamos escalar o Atlético, uma formação um pouquinho diferente, porque eu pensei o seguinte, vamos enfrentar o Flamengo, aquela velha história de cada jogo, é um jogo, e eu separei pelo menos três fatores muito importantes, o Flamengo é o time que sofre no contra-ataque, tanto o Fluminense na final do Campeonato Carioca, quanto o Palmeiras, conseguiram fazer um jogo muito forte a partir de transições, sabe? Então guarda isso, o lado direito do Flamengo com o Islay Everton Ribeiro, é um lado fraco de marcação, sabe? É um lado fraco, então a gente precisa criar um lado esquerdo muito forte. E o Flamengo, quando fecha o meio, ele tem muita dificuldade, por isso que esse meio é o campo mais povoado. Então vamos entender qual é a minha ideia de jogo, e vamos ver se o Carilli acaba entendendo e levando alguma coisa em consideração, levando alguma coisa para campo. O goleiro Bento não tem muito mistério, muita gente vem criticando a saída de bola do Bento, sabe? A saída de bola foi um fator muito legal para a gente destacar do Everton no jogo, cara. O Everton no Flamengo e Palmeiras, ele conseguiu puxar uns dois, três contra-ataques. Então seria legal se o Bento desse uma atenção especial para essa saída de bola. Debaixo das traves acho que vem bem. Toma cuidado só com lances de cobertura, a gente já vem tomando alguns golzinhos de cobertura, mas detalhe. Na lateral direita, Orihuela, como o Carilli gostaria de falar, o Luiz. Sabe, o Luiz vai ter um embate muito firme com o Marinho. Ali pelo lado esquerdo, deve ser o Marinho que deve substituir o Bruno Henrique, né? A Rasqueta sempre cai por ali. Vem sendo um lateral que ganha muitos duelos, vem sendo um lateral bem forte fisicamente, bom no jogo aéreo. Então tenho gostado de ver essa sequência do Orihuela. Zagueiro pela direita, Matheus Chilipe. Forte fisicamente como um touro, o cara... Matheus vem numa fase brilhante, assim, vem jogando muita bola, sabe? E o Matheus vem apresentando uma velocidade, uma explosão, que eu acho que combina muito com o estilo de jogo do Gabriel, cara. Então, o Matheus Chilipe, porra, vai em alguns momentos até sair atrás e pode chegar na frente no Gabriel que ataca muito bem as defesas, as costas das defesas adversárias, né? Tem um facão muito bom. Na esquerda, vocês sabem que eu iria de façom, mas como é um jogo grande, e esse rapazinho aqui começa a crescer em jogo grande, costuma crescer em jogo grande, eu vou botar o Pedro Henrique. Acho que o Pedro Henrique, ele vem até crescendo como zagueiro pela esquerda, que aí ele tem menos oportunidade de inventar, sabe? O Pedro Henrique, quanto inventa menos na saída de bola, mais ele agrega. Deixa o Matheus Chilipe, que tem uma saída de bola, melhor que o Pedro Henrique fazer essa movimentação aqui de subir. Aí, na lateral esquerda, como eu falei, fortalece esse lado esquerdo, Abner Vinicius. Abner que tem um histórico bom contra o Flamengo, já marcou gol, já deu assistência, já participou de jogada, dá liberdade para o Beninho, para a torcida não ficar pegando no pé dele, mas é um jogador que, na base da construção, organizando o jogo, clareando o jogo, quebrando linha, vem muito bem também. Não sei se seria legal toda a defesa do Atlético subir, sabe? Camisa número 5, a gente não tem o Hugo Moura, o Hugo Moura é jogador do Flamengo, não pode jogar contra a gente, então, eu optaria pelo Matheus Gernandes, cara. O Matheus Gernandes é um jogador que começou a sua carreira sendo esse primeiro volante, é um jogador que protege bem a área, tem boa mobilidade, sai bem para o jogo, então, pô, recuperou a bola, já tem capacidade de acelerar, então, gosto da opção do Matheus. E agora, do meio para frente, só preste atenção se você deixou like no vídeo, é importante. Do meio para frente, vem uma certa pardauzice. Vou começar falando dos pontos. Dos pontos pela camisa, você já percebe, né? Vitinho pelo lado esquerdo, tentando infernizar a vida do Isla, contando com a subida do Aberner aqui, que é sempre um potencializador do Vitinho, sabe? Na ponta direita, Agostinho Canop. Nessa formação, é mais ou menos a formação que o Galo fez contra a gente, são dois jogadores que podem dar amplitude, mas são dois jogadores que podem vir por dentro também, sabe? Então, essa movimentação de ambos vai ser legal. Recomposição vai ser muito importante também, para não deixar o Flamengo criar uma vantagem numérica pelos lados. Então, o Vitinho e o Canob, são dois jogadores que eu espero muito. O próprio Carilli fala, depois do jogo contra o Tocantinópolis, que uma jogada que eles vêm trabalhando é concentrar de um lado para inverter do outro, para pegar esse ponta no um contra um. Então, principalmente, se o Atlético conseguir construir do lado direito, inverter e botar o Vitinho nesse um contra um contra o Isla, contra Davi Luiz, quem sabe? Enfim, a zaga do Flamengo, eu acho que a gente pode criar boas situações de jogo. Aí o meio campo começa a invenção. Talvez o mais óbvio aqui acabe sendo o Brian Garcia, né? Vem bem de uma sequência boa. A gente falou de um jogo de transição, o Brian vem conseguindo ser esse cara capaz de tirar o time da defesa, levar o time para ataque, vem ganhando bastante duelos quando sobe pressão. Uma das boas surpresas da temporada do Atlético, o Brian Garcia já mostrou competitividade gigante num jogo contra um Atlético Mineiro, que nunca é um jogo fácil, né? Aí, do outro lado, você tem Tome Coelho. Aí você vai me perguntar, ué, Thiago, o Coelho não é ponta? Você está botando ele de volante? Não é necessariamente um volante, sabe? Mas é um Tome Coelho que já jogou por dentro no time do Bragantino. Mas com o Tome Coelho por dentro, ele tem mais opções de finalização. E a gente pode ter um lado esquerdo bem forte com o Abner subindo aqui, dando um apoio. Aí você faz uma saída de 3 mais 1 aqui, sabe? Deixa o vitinho bem aberto de um lado. o Abner dá esse apoio por dentro. Aí você tem Coelho por aqui, seu camisa 10 por aqui, o Brian oferecendo esse apoio aqui também, sabe? Ou você pode até lateralizar o Matheus, trazer o Brian um pouquinho mais pra cá, sempre caindo pelo lado direito, botar a orejuela, sabe? Enfim, tem várias possibilidades que podem ser feitas, mas a que eu mais gosto é essa aqui, sabe? Cria o triângulo, cria o triângulo, 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 triângulo. E aí você vem e dá liberdade pro Coelho, flutuar, trabalhar bem aqui por dentro, sabe? É um jogador que tem boa capacidade de diálogo, é um ponta mais construtor do que o Vitinho, sabe? O Coelho que não vem de boas atuações, mas acho que o jogo contra o Flamengo você criaria um fator surpresa, assim, que o Flamengo não espera. Você povoa mais seu meio campo com 3 internos, não necessariamente 3 volantes, 3 jogadores que jogam e marcam muito bem também. E o Camisa 10. Por ter esses 2 jogadores abertos, eu pensei muito no Terence, mas eu vou usar outro critério, né? A partir do momento que... A partir do momento que você vai jogar jogo grande, gente, não tem jeito. Você tem que botar jogador grande, jogador que vem num bom momento, contra o Otocantinópolis, entrou 2 vezes na área, fez 2 gols atacando espaço, como acredito que também vai ser um jogo muito de transição. Vou no Marlinhos pensando em reter bola nos momentos do ataque. O Flamengo naturalmente vai ficar mais com a bola, sabe? O Flamengo naturalmente vai ficar mais no campo de ataque, então, com as oportunidades que o Atlético tem de segurar essa bola no campo de defesa do Flamengo, no nosso campo de ataque, é muito importante. O Marlos oferece muito isso. Então, o time jogaria mais ou menos assim, pra marcar. Aí que é interessante, tá? Aí que é interessante. Você traz o Pedro Henrique e o Matheus Felipe pra dentro, sabe? Bota a Orijuela e o Abner pra proteger esse corredor. Recua Vitinho e Canobi pra cobrir a amplitude. Deixa o Matheus Fernandes, né, entre linha, pra nem a Verton Ribeiro, nem a Rascaeta terem cuidado. Volta com o Cuede, volta com o Brian, pra essa roubada, essa aceleração. E deixa o Marlos aqui na frente. Beleza? Marcando assim. Peça muito importante pra essa chave vai acabar sendo o Matheus Fernandes cobrindo essa... cobrindo essa entre linha. Agora, falando do time atacando, é mais ou menos o que eu já tinha mostrado. Sobe o Vitinho, sobe o Abner, deixa o Cuede bem aqui. Então, quando o Vitinho der essa amplitude, é um Vitinho também que vai gerar um corredor interno que o Cuede pode explorar. Sabe? Aí você dá amplitude com o Canobi de um lado, deixa o Orijuela pra cá, traz o Brian, traz o Marlos. Marlos e Cuede com a possibilidade de entrar na área a todo momento. Deixa o Matheus aqui na base da jogada pra trabalhar dentro dessa bola. E faz uma saída de três. Abre o Pedro Henrique por aqui, você traz o Matheus Felipe por dentro e abre o Orijuela. Então, você cria um 3-4 atacando, né? É uma formação inteligente. Acho que pode pegar o Flamengo de surpresa. Acho que acaba sendo um cenário assim pra você dar volume no meio campo, fortalecer o seu lado esquerdo e principalmente criar possibilidades de transição com jogadores rápidos, jogadores de saída, jogadores de escape. Beleza, rapaziada? Então, espero que tenham gostado. Deixa a escalação de vocês aqui e o famoso até hoje, um até a nós pra me despedir. Daqui a pouquinho a live começa. Deixa like lá na live também, já tá aberta a live aqui. Forte abraço, valeu! Tchau! Tchau!